Rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês sabem que o Renato invadiu o barracão lá onde tá o contê. A gente foi liberar ele num canto. Tanto que eu fui gente boa com ele. Muita gente tá falando assim, ah, boa até o traíra. Tá ajudando o Renato. Bom, mas e se eu só ajudo o Bruno, eu sou o traíra. Se eu ajudo o Renato, eu sou o traíra. Eu não tô entendendo, mano. Só que é o seguinte, o Renato roubou meu telefone e ele não quer devolver, mano. Então é o seguinte, eu trouxe pessoas aqui comigo pra recuperar. A gente está aqui na casa do Renato, mano. E a gente vai recuperar o meu telefone por bem ou por mal, mano. Então vocês que sabem, rapaziada. Vamos pegar meu telefone de volta. Tô com vocês, mano. A gente vai entrar. Eu tenho como entrar aí dentro. A gente vai pegar o telefone. Mano, eu tenho um plano. Não, eu tenho um plano. A parada é o seguinte. O Renato, eu acho que não sei se tá aí. Mas se tiver, o pau vai quebrar. Ele vai pegar ele de pau. Mas se ele não tiver, eu tenho um dos meninos que tá devendo uma pedra pra mim. Tá devendo um favor, que é o Gui, mano. E a gente vai lá e enche o bicho. Partiu? Vamos lá, Lomba? Bora. Então vem, mano. É o seguinte, rapaziada. O problema aqui. Esse meu rosto tá aqui ainda. Acesso liberando. Rapaziada, vamos lá. Então acho que a gente vai conseguir. A parada é o seguinte. Você que é o cara que conhece a casa, dá uma olhada lá nos fundos pra ver se eu relato, Que daí, se não os cara vê eles aqui, os cara vai pirar. Tá? O Lomba vai por aqui. Vem aqui por dentro comigo. O Lomba vai por aqui, ó. Não, vamos lá por trás. Vem. Porque se não a gente vai de carro com um deles ali ferro. Rapaziada. O Lomba vai lá pro outro lado. Agora de madrugada tem... Ó, os cara tá aí. Porque os carros tão aqui, ó. Os cara tá aqui na casa, mano. Provavelmente o Renato vai tá também. Cadê? O Corona tá, porque a luz do quarto tá acesa. Vou entrar por aqui. Ei, entra aí. Tá todo mundo par, né? Ó, vamos lá. Você para, tá parando, mano. Vem, vem. Vou ver se o Renato tá por aqui. E aí, ó. Oi. Lá embaixo não tem ninguém? Não. Tem certeza? Tem que não. Não fechou. Não confiei. Então é o seguinte, vamos subir lá pra cima. Agora é a parte que eles que eles queiram em cima. Mas o Renato, eu pensei que ele tá aqui por baixo. Ele sempre ficava naquele canto fumando narguilha. E agora ele não tá. Então, vamos subir. Vamos. Vamos. Tá noche a madrugada. O quarto do Renato tá aqui, meu irmão. Mas eu não lembro a senha. 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 E agora? Vou pegar o quê? Hã? Vai ter? Vai ter aqui. Ele tá me pegando, por favor. O coronel tá aqui. O coronel também não tá aqui. Deve estar junto com ele. Será? Não sei o que. Fica escondido no canto aí. Pra não ser assustado. Ó, esse é o quarto do homem. Tô com medo. Tô com nervoso. Mas eu preciso... Eu preciso dar o telefone. Posso entrar? Vou gravar. O que foi? Calma, rapaziada. Vocês estão todos assustados. Fala a terra do bicho. Ó, é o seguinte. Eu preciso de um favor que eu. Posso fazer muita coisa, mano. Ah, não pode? Tá. Rapaziada, cola aí. Como assim, rapaziada? Que isso, pô? É, mano. Bora, vem cá, mano. É, tio. Não deixei vocês entrarem, não, rapaziada. Calma, Liza. Manda ela ficar... Não, manda ela ficar na dela. Calma. Gui, manda ela ficar na dela. Vem cá. O que é isso? O que tá acontecendo? É a parada seguinte, mano. O Renato roubou meu telefone. Não, o Renato roubou meu telefone. Eu preciso do meu telefone. Mano, eu quebrei um galho por cima. Ah, louco, velho. Fala, Liza. Vocês foram... Segura a laser, que ela vai morder. Vocês bateram nele, descontraçaram ele lá. Quem bateu foi ele que bateu em nós, Gui. Não, 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 Zé. Ele contou outra história pra mim, rapaziada. Você que tava lá, fi? Contou sim, mano. Papo reto, rapaziada. É o seguinte. O que é isso, mano? Tá se intimidando, né? Não, não é intimidando, já. Claro que tá, mas... Tá louco, os caras tá comigo, mano. Como que você faz isso, mano? Como que você deixa ele fazer uma parada dessa, mano? Pô, fica na tua. Eu não falei nada. Pô, cola no coronel. Pera aí, pera aí. Ó, seguinte, a parada é o seguinte. Gui, eu quebrei um galho pra você, você sabe disso? Mas porque você tava roubando o Renato? Quem disse que eu tava roubando? Você tá... Eu tenho... Mano, mas é o seguinte, se eu não sair da casa com alguma coisa, eu não tô roubando. Mas pera aí, você não sabe se você perdeu? Por que você acha que ele tá com o bagulho? Ele tá com o bagulho? Não, ele falou na live do Aruan que tá com o meu bagulho, velho. Com o meu telefone. Então, pega o bagulho dele. Mas como é que eu vou pegar? Eu esqueci a senha. Não, é isso. Não, você vai pegar. Eu fiz um galho. Senão vai ficar todo mundo aqui no teu quarto, viado. Então vai na coordenata. Ele tá lá dormindo. Ele é irmão, mano. Não, você é irmão. Vocês estão me ameaçando. Ninguém tá ameaçando. Alguém falou alguma coisa? Eu vou dar o papo. Primeira coisa. Primeira coisa. Todo mundo sai do meu quarto agora pra conversar. Se não, vai conversar pra cu de homem. Todo mundo mete o pé. Qual que é o que, mano? Eu quero conversar com você aqui pra cu de homem. Se eu quisesse zoar você, eu zoava, mano. Teu quarto tá aberto lá, só. Vou soltar a cachorra. Pode segurar aí. Seguinte, Zé. Vai, 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 vai. Ô, você não manda nos caras? Rapaziada, fica na porta ali pro lado de fora que eu vou trocar ideia com ele. Se eu falar qualquer coisa, cola aí que... Ó, eu vou falar o que, de verdade. Eu quero conversar com vocês, papo de irmão. Vocês sabem que eu não tenho porta de porta. Isso aí. Pô, tá maluco, Ronaldo? Treca a porta, treca a porta. Coloca lá. E agora, seu várcio? É. E agora? O Nomba derruba essa porta. É agora, seu várcio. O Nomba derruba essa porta. É agora, seu várcio. O Nomba derruba... Não, calmou, calmou. Calmou. Não viu, velho? Qual foi? Você tá maluco? Não, vou falar que foi o meu irmão mesmo. Ó, o Renato chegou aqui, todo machucado. De verdade, ele chegou todo machucado, todo arrebentado. E ele veio falar que vocês, que vocês bateu nele, que ele bateu em vocês, porque vocês estavam ameaçando ele. E ele falou mesmo que tinha pegado o celular do Boto. Sim. Do Bruno. Não, é o meu, só ele pegou o meu. Eu não sei, ele tinha falado isso. Mano, o Bruno não quer que se lasque, viado. Eu tô no time de seis, viado. Eu não quero que o Bruno se lasque. Ô, viado, mano, eu te dei as roupas, viado. Eu vou dar uma fraia pro celular. Você é louco, mano. Esse chaveirinho aqui. Eu vou te dar pra você usar enquanto você. Você é doido. Funciona, mano. Funciona, mas eu não quero esse. Então, demora. Ele veio aqui, ele falou que vocês fizeram essa maldade. Certo. E realmente ele tá com seu celular. Ah. E ele me passou uma missão. Certo. Ele falou o seguinte, e ó, eu tenho certeza que o Boto vai vir aqui, eu sei. Com certeza? Ele tem a face aí de lá, ele vai vir aqui cobrar alguma coisa. Eu tô muito cansado, tô machucado, tô magoado. Ele falou que tá magoado. Magoado por quê? Mãe, tá magoado. Aí, mano. É o Renato, mano. Se vocês assistiram o vídeo ou a live, assistiram o vídeo quando sair, vocês vão ver que hoje tem os caras que deram bater. Eu falei, não, não bate não, não bate não. Toda vez eu falando, mano, não bate não. Não, confio no Renato. Eu confio no meu irmão. Mano, você confia, você cortou a placa dele, pai. Mano, gente, deixa eu conversar. É, mano, você cortou a placa, você tá maluco. É o rei da trollagem. Eu sou o rei da trollagem. Ele me passou a missão de quê? Ele me passou a missão de quê? Ele não quer hoje brilho com ninguém. Ele quer paz. Ele deixou o telefone contigo? Mentira. Tava com você? Tá, velho. Lembra quando a gente foi lá? Ó, seguinte. Tá, então é o seguinte, vamos trocar, porque se não me desse eu ia levar esse aqui, ó. Sai, sai fora. Eu já tinha pegado aqui, mano. Não, Gui, Gui. Não. Viado, eu vou de boa, eu vou de boa. Não, eu vou de boa, vou de boa. Ele me passou um ano que a missão. Ele falou, ó, é seu celular. É meu telefone, ó. E aí minha filha. Ele falou assim, ó. Sai fora, coronel. Que se doó que é dead, hein? Ele falou o seguinte, ó, ele falou o seguinte, eu vou descansar. A missão que eu tenho é que você faça a apaziguação entre mim e o Boto. Mas eu tô de boa. Pelo menos hoje, ele quer um dia de paz. Mano, ele não meta. Ele foi um dia, ele apanhou. Ele foi outro dia, pegaram ele. Então, tipo, mano, ele tá cansado. Ele não aguenta mais. Então, Boto, eu vou dar seu celular de verdade mesmo, mas dá uma paz pro meu irmão, mano. Mas não é eu, é o Bruno, pai. Eu tô de boa. Isso aqui é pra quando você morrer nada. Nossa, aí, ó, tá vendo? Tá vendo, Gui? Tô, tá. Você tá andando com os caras errados, Gui. Não, senhor Fê, você? Com certeza. Não, pai. De verdade, eu quero. Não, para, não, eu vou embora, eu vou embora. Posso, passa, dá uma cana. Não, vai embora. Tá louco, Gui. Vai, vai, vai. Vamos só. Ó, é o 15 Pro Max, Gui, você que sabe. É o 15 Pro Max. Tomou aqui o 15 aqui, é pra você, Pro Max. Aí, aí. Cadeira. Não, dá um 13 pra eles. Que 13, o cacete. Fala nos dados, capítulo. De verdade, ó, tô te dando. Em nome da nossa amizade, cuidado, cuidado. Porque... Ô, Corona, eu vou te dar uma porrada, cara. Trincou ali atrás, ó. Ah, não. Já tá, mas trincou. Já tá. Trincou. Olha lá, não, já. Trincou o telefone, já. Trincou o telefone. Trincou o telefone. Ele bateu aqui, ó, começou a brincar. Oi. Calma aí. Calma. Já fica quieto aí. Pera aí, galera, calmou. Vem. Seguinte, ó. Os caras te embolam agora. Toma. Passa. Paz. Tá, passe. Paz. Paz nos estágios. Manda esses caras embora da minha casa, que não tem ninguém que tá na minha casa. Só que é o seguinte, né, vocês viram que eu tenho poder também, poderes, né? Deixa eu abrir a porta pra você. Calma. É que você vai abrir a porta pra você ficar ligeiro. Você vai abrir um barpado aí. Manu, eu pensei que você era do meu time, mano. Não, Manu. Ó, você não precisa ficar ligeiro, tá? Já consegui. Já consegui o que eu queria. Ô, Renato. Ô, Lombo. Paz, mano. Por favor. Eu já consegui o que eu queria. Ele segura já pra pegar. Ele já tá estudando. A gente te dá pra segurar sem machucar toda a boca. Lombo, eu já consegui o que eu queria. Rapaziada, cola aqui perto. É o seguinte. O que falou... Não, relaxa, tá de boa. O que falou que o Renato tinha deixado meu telefone com ele. Sabia que eu ia vir atrás. Só que não sabia que eu vinha com vocês, tá ligado? E agora é paz, é isso? É paz. Um dia de paz pra ele. Um dia de paz. Quando ele recuperar, quando ele conversar com vocês, que eu tenho certeza que ele vai cobrar você, Boto. Vai cobrar o Bruno. Vai cobrar você, Lombo. Aí vocês se conversam. Você deu na mão dele, tio. Aí, e agora? Você deu na mão dele. Eu esqueci. E agora, cara? Tira o amigo. E aí, Baixuca. Que paz de um dia. Um dia pra ele. Paz de um dia, fechou, Du? Por favor. Você não, Coronado. Você cuzão. Eu tô com você, pai. Então, vem. Viu pra acreditar comigo? Eu falei pra ele devolver mais lá pra você. Eu vou levar os caras embora. Rapaziada, vamos embora. Vai, rapaziada. Conseguiu o porquilho. Tá louco, tio. Tô precisando do produto da Growth. Tem produto da Growth? É só entrar no site lá, rapaziada. Rapaziada, pode cobrar aqui e eles vão passar no Bigs, beleza? E eu dou o produto Coronado. Qual que é o produto do Growth? Gupom Gnobre. Gupom Coronado. Gupom Coronado. Gupom Coronado. Por ele falar o dele, coloca aqui Gnobre, por favor. Oi. Gupom Coronado. Gupom Coronado, deixa essa parte ele querendo falar com você. Bora. Rapaziada, conseguiu o telefone. É isso aí. E olha, mano, obrigado pela força. Pão, 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 pão. Eu sabia, mano. O Gui é um cara bom. Entendeu, Gui? Confio em você, mano. Você é moleque da hora. Só anda com uns caras aí meio jaguara. O que você acha o rei da Trollage? Nossa, acho que é o Renato, né? Não, acho que é. Ele tá ali, cuidado. Não tá, tá? Vambora. Rapaziada, é isso aí. Conseguimos o telefone. Vamos embora? Vambora. Vambora. Tchau, seus cruzados. Tchau. Bora, vai quebrar o braço do Coronado. Mano, partiu. Conseguimos o que nós queríamos. Pode descer, galera. Bora, bora, bora. Conseguimos o que nós queríamos, lomba. Bora, bora. É isso aí. Tamo junto. É nosso. Tchau.